Celebrando os 50 anos de estrada. Um vídeo de estrada aos 50 anos, aos próximos 50, e a turnê. Eu me emocionei muito com as imagens do telão que você fez. Bom, são três ideias que regeram a escolha das imagens, né? A primeira é botar um telão bem grande que envolva o público e a gente, como se a nossa vida estivesse envolvendo o público. Então, a ideia número um é a interação, quer dizer, eu toco o piano lá do telão e toco o violão no palco. Vice-versa, você toca o piano do telão e você toca a flauta no palco. Essa é a interação. A segunda ideia são imagens da nossa vida. A gente e o público dentro de imagens da nossa vida. E a terceira são analogias. Eu me lembro que sempre foi um sonho teu, né? Você sempre teve essa ideia de fazer um show que tivesse um telão assim, você com você, eu comigo. E eu me lembro que quando você decidiu fazer isso, você fez em um mês. Eu fiquei tão chocada. Quando bate o que as pessoas costumam chamar da tal da inspiração, fica impossível lidar com qualquer outra coisa. Eu acho que foi isso que fez fazer tão rápido. Além disso, é apaixonante você retratar 50 anos de estrada. Foram muitas histórias, foram muitas aventuras. Eu pedi a emoção e Deus deu. E o mais interessante é que a gente, como músico, fica submerso nesses telões. Ou seja, a gente fica submerso em nós mesmos, né? É muito interessante. E é a primeira vez que você está dando ao público a oportunidade de ele entender o que te motivou a fazer cada música, a compor cada música, né? É como se fosse um making-off artístico. Como se a gente estivesse contando para o público, para que a gente comemore junto esse tempo todo da estrada, como é que estava a alma na hora que a coisa foi criada. Algumas vezes você leva ao público a sensação de que ele está dentro da tua casa. Às vezes parece que ele está dentro das tuas viagens e às vezes dentro da tua história. É, não, é exatamente isso. É como os telões nesse novo show, eles têm que mostrar ampliado aquilo que só estava dentro da gente. Por exemplo, o ambiente da casa, o que a gente sente na viagem e o que está na nossa vida e não passou na música, né? É como se a vida fosse a raiz de uma árvore e a música fosse o tronco e fosse as folhas. Então, o que você vê é o tronco e a folha. Mas o que motivou foi a vida, que é a raiz, mas você não vê. E agora a gente está mostrando. Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Por que você escolheu aquele balão laranja para o coração de todo mundo? Na verdade, o coração de todo mundo é o clipe que mais fala em viagem. E eu queria muito falar do que se perde passando a vida toda na estrada. Eu estou a vida inteira na estrada. Ou o que se pode perder. E eu coloquei o balão laranja como uma espécie de esperança de que o que for realmente fundamental, o que for realmente importante, de alguma forma vai voltar para a tua mão. Não que o balão laranja saiba voar, mas as próprias circunstâncias do mundo fariam aquilo que é fundamental, voltar para a mão da gente, mesmo que a gente esteja na estrada. Conta como você fez, se você estava, se você fez isso tudo em um mês, como é que você conseguiu um balão em outros países? Bom, na verdade, o Ian Ruas, que estava fazendo todo esse trabalho comigo, trabalhou muito tempo no exterior, como cineasta. Então ele tinha amigos, então ele pediu, a gente encomendou daqui, ele pediu para um amigo dele filmar na Itália, outro filmar em outro lugar. Então a gente mandou o modelo do balão e os caras filmaram lá. Inclusive, às vezes a gente pensa até que é chroma key, mas não, foi filmado lá na Itália mesmo em outros lugares. Agora você fala que o que a gente perde quando viaja, mas o que a gente ganha quando viaja? E o que a gente perde quando a gente não viaja? A gente perde muito não viajando também. Porque a verdade é que qualquer opção que você faça na vida, você perde. Você é obrigado a escolher. No caso da estrada, você perde um pouco a sensação de porto, de segurança. Você não chega nunca. Mas não viajar também é uma perda, porque o que a gente ri, o que a gente se diverte e a quantidade de emoção que se recebe é superior à vida que não é nômade. E no meu caso a opção é clara. A opção é a viagem. É a estrada, é clara. Em criança bate uma coisa muito engraçada, porque o nosso filho nasceu com 10 dias de idade, foi a primeira excursão dele. Com 14 dias de idade foi a primeira excursão dele. E aí ele viajava. Eu me lembro quando a gente tinha uns 3 anos. Ele falou, poxa mãe, já tem um mês que a gente não viaja. E teve uma história também muito legal, que o Pedro viajou tanto comigo a infância toda, que tem uma aula de geografia que a mulher falava, tal cidade, tal... E ele falava, eu conheço. E a mulher achou que ele estava até mentindo. Mas ele tinha estado em toda aquela cidade mesmo. Era a aula de qual é a capital. Ele sabia todas. Uma coisa que eu achei muito legal no clipe do Condor é que você mostra você fazendo todas as vozes do coro no telão, ao mesmo tempo que você canta ao vivo aqui no palco. E eu acho que deve ter muita gente que tem curiosidade para saber como é que você cria esses coros, como é que você faz esses coros. Porque você com você... Às vezes tem 16 Oswaldos num coro. E achei interessante você dar isso para o público. Você com você, com você e com você aqui no palco. Olha, na verdade, isso foi a ideia do Ian Ruas. Ele queria ter ali um momento que eu fizesse um coro sozinho. Agora, essas gravações são muito engraçadas, porque quando eu estou gravando o tenor, que seria a minha voz normal, eu acabo ficando com uma postura normal. Quando eu vou gravar o Contral, isso já seria um pouco mais feminino, eu vou ficando um pouco mais feminino. Quando eu gravo o soprano, eu estou completamente uma mulher. Eu não sei fazer se eu não fizer dentro de mim esse ar. Eu não sei fazer uma coisa meio mágica. Qual é a parte que mais te emociona no show? Ao nosso filho Moreno, porque... É uma história muito louca, né? Eu já tinha me separado como namorado de você há uns... Há alguns anos. Então, a gente não transava, a gente não se beijava lá na boca. Já éramos irmãos. Além disso, eu sou estéreo. E, de repente, me veio inteira na cabeça essa música ao nosso filho Moreno. Aí, eu mostrei para você e fui para casa pensando, cara, que coisa louca. Como é que eu faço um filho... Bom, um filho não, uma música para uma mulher com quem eu não transo mais. Além disso, eu sou estéreo. E, um tempo depois, aliás, muito tempo depois, eu adotei o Pedro na tua barriga. Então, nunca vai existir um momento, um espetáculo que me emocione mais. E, no show, até esse momento, você ainda não entrou no palco, né? Então, de repente, acontece essa música sobre o nosso filho e você começa a entrar no telão. É muito legal essa parte, porque aí a gente toca piano no telão e você toca no palco algumas músicas que definem e retratam a nossa trajetória. Fala das imagens do clipe para a Solidões. O que te motivou aquelas imagens? Olha, quando eu fiz aquela série Lindas e Canções de um Viajante, o Ian Ruz me pediu para visitar os lugares importantes da minha vida, né? E eu visitei. E aí, eu olhava para aquele lugar com o tempo tendo passado e não havia mais ninguém lá. Nenhum personagem da história que eu contei estava mais ali. E isso me deu uma sensação imensa de solidão. Então, eu achei que cabia, neste novo show, cantar a música Solidões ao vivo, com os telões, mostrando lugares muito abertos, lugares muito amplos e eu só ali. Porque aí não é só a solidão. É a solidão e a pequenez diante da passagem do tempo. A solidão é quando o tempo vai embora Quando a gente perde a hora E o compasso da canção Um dos clipes que eu mais gosto, eu gosto de todos, muito de todos, mas um dos que mais me emociono é o do Sem Mandamentos, Porque você conseguiu imagens que retratam exatamente a emoção que pelo menos a música me passa. Eu acho que passa para todo mundo. É impressionante. Sem Mandamentos é a música mais antiga, né? Desse novo show. Eu fiz adolescente ainda. Então, quando eu fiz, eu tinha um tamanho de alegria que não tem como reproduzir hoje. Hoje eu tenho muita alegria, mas a minha alegria hoje ela tem uma mancha de desesperança que não tinha naquela época, né? Então, pô, como é que eu vou botar uma imagem fiel àquele momento de otimismo, né? Aí eu achei. Duas coisas dão, né? A beleza, imagens puras, de pessoas em estado muito feliz, e a imagem dos meus ídolos. Pelé, Chape, entendeu? Então, ali eu acho que a pureza foi correspondida e ela impediu qualquer mancha que o tempo tenha causado na nossa relação, na relação minha e da alegria. Eu saí emendando músicas que são importantes para mim, né? E esse é um momento que a gente tem que ficar muito sincronizado com os telões, porque é interativo. Mesmo sendo várias músicas emendadas, continua a ser interativo. Então, por exemplo, tem uma hora que várias pessoas do povo no telão cantam junto com a gente a música Eu Quero Ser Feliz Agora. Tem um clipe ali que você odeia a ideia que é o Me Ensina a Escrever, que eu botei um clipe em que eu estou tomando banho de roupa. Pois é, você vira para mim e fala que essa é a suprema liberdade. Porque você tomar banho de roupa, ser uma suprema liberdade, você considerar isso, é completamente contrário ao que eu vejo você falar sobre liberdade. Sim. É completamente... Acabei de concordar. Se tem uma coisa que diminui a ideia da liberdade que eu tenho, é eu tomando banho banho no chuveiro, eu vou manter porque eu quero ser feio é a primeira ideia. Mas você tem toda razão. Diminuiu a ideia da liberdade. É uma liberdade bobinha, né? É uma liberdade infantil. Não, não, no clipe não. No clipe não. Não, no clipe não. Não. No clipe não, porque no clipe eu acho lindo você estar ali. É lindo. Aquele clipe é muito lindo. É fascinante. Você fica... Então eu não entendi nada. Então por que você odeia se no clipe é lindo? Não, não. Eu odiei uma vez que a gente estava conversando e você falou para mim que aquilo ali era a suprema expressão da liberdade. Ah, você não odiou o que está no telão. Você odiou a minha explicação. Sim. Sim. Manterei o que está no telão e eliminarei essa explicação de que é uma suprema. Porque é infantil pensar isso, né? É, não tem nada a ver. É meio bobinho, né? É nada. Tomar banho. Qualquer mãe vai tomar banho. É, parece... parece profundidade de roqueiro velho. Isso. Que não é o teu caso. Não, eu sou velho. Eu acho que eu não sou roqueiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tecnicamente, um show assim deve ser muito difícil, né? Você tem que ter uma equipe absolutamente ensaiada para soltar aquele clipe na hora certa. Você não tem medo de dar zebra, não? No meio de um show você está cantando uma coisa e o cara solta outro clipe e aí... Você não tem esse medo, não? É um show tecnicamente difícil, mas como você falou, a gente tem uma equipe da pesada. A equipe que vai viajar com a gente toda a torneia do... Como é que é o nome? 50 anos de estrada... Não, celebrando 50 anos de estrada, a equipe é uma equipe muito bacana, né? E para mim me dá uma sensação de excitação, assim, sabe? Toda vez que o trapézio está sem rede macho, eu fico um pouco empolgado. É, eu fico um pouco... Às vezes eu fico um pouco intenso, assim, caraca, tomara que eu não dê zebra. É, eu acho que a pessoa que estiver vendo isso aqui no YouTube vai pensar, pô, eu vou lá no show só para ver se vai dar merda. É, tomara que dê, né? Eu fiquei, assim, impressionada, assim, pensando muito com relação às imagens que você botou no clipe do Sempre e do Tanto do Dia. Você já sentiu aquele tipo de solidão que você retrata ali? Claro que sim. Acho que todo mundo já sentiu. É a solidão que você acha que não vai aguentar, né? Mas, no caso do nosso próximo show, os telões retratam o que quem está só está vendo. Em nenhum momento ali eu mostrei uma pessoa sozinha. Eu mostrei sempre uma janela aberta, presume-se que a pessoa está dentro de casa sozinha, e o que ela vê? Ela vê uma chuva caindo, ela vê o campo, ela vê o mundo girando, com aquela impressão de que tudo está acontecendo normalmente e só ela está só. Para você escolher, decidir que imagens usar para a lista deve ter sido um dos momentos mais difíceis, não foi, não? Sim. Fazer para o show o telão da lista foi o momento mais difícil, porque a chance de você ser redundante é muito grande. Então, primeiro a gente optou por imagens um pouco abrangentes, que é um papel queimando, escrito Minha Mãe é Mais Bonita, O Amigo Mais Legal, e depois são só relógios, relógios que se sucedem, para dar sensação nas pessoas do tempo. E essa sensação do tempo com a gente cantando a lista, a minha intenção é provocar a pessoa a fazer a sua própria lista. Inclusive, tem uma coisa engraçada, que muita gente acha que a lista é uma música triste, quando ela não é uma música nem triste nem alegre. Depende da lista que você fizer. Quantos amigos você jogou fora? As perguntas estão ali. Dependendo da tua resposta, a lista é alegre ou triste. Agora, a presença do tempo, não, essa é inegável. Então, é claro que o tempo aí, ele me roubou. É claro que ele me deu muito, 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 incluindo aí as novas pessoas que amo tanto. Mas ele é um ladrão. Na Porta da Alegria, você exalta os amigos, né? O tempo todo são amigos, você é abraçando amigos, eu é abraçando amigos, a gente é abraçando pessoas, afetos, afetos, afetos. O que significa o afeto para você? O afeto é o que abre a porta da alegria. Entende? Eu acho uma coisa linda, espero que o público também ache, entrar num show que você vê um telão grande a ponto da gente ficar pequeno diante desse telão em que só tem abraço. É um abraço atrás do outro, dá uma sensação tão bacana aquilo, entendeu? E abraços amorosamente muito genuinos, né? É, abraços de verdade e, pô, essa sensação eu quero muito que o público tenha. E também quando eu abro a música dizendo cada vez que eu subo ao palco eu me lembro de você, também é uma forma que eu tenho de agradecer aquela pessoa que está na plateia, porque a gente veio numa contramão, a gente veio fora da mídia, a gente veio de uma forma alternativa. Então se hoje a gente tem o privilégio de trabalhar no que a gente ama, a gente deve a essas pessoas que vão ao nosso show. Então eu entro cantando pra eles, cada vez que eu subo ao palco pra cantar eu me lembro de você. Então aquele abraço que está imenso em volta da gente também é um abraço no público, né? E isso pra mim abre a tal da porta da alegria. O homem, assim como a natureza, tem coisas maravilhosas, tem coisas terríveis, né? Cruéis, né? Mas nas imagens que você pôs no telão pra Lógica da Criação, você botou só coisas de... só imagens de natureza, da natureza. Você ignorou o homem, os animais. Por quê? Bom, a Lógica da Criação são perguntas que eu imagino o ser humano estar fazendo a Deus, são perguntas que eu faria a Deus e que questionam, inclusive, essa parte, se Deus é Todo-Poderoso, como Ele deixa seus filhos soferem tanto? Até imagino que seja pra nos dar a bênção do livre-arbítrio, mas são perguntas que perguntam isso. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pegue em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Eu poderia botar no telão imagens de tragédia, mas eu botei imagens grandiosas, imagens de paisagens incríveis que dessem uma sensação pra nós que estamos tocando ali ao vivo e pro público que está assistindo, da grandiosidade da criação divina, da grandiosidade do universo, da superioridade de estar acima do bem e do mal. A maravilha não seria o bem, a maravilha seria a vida. Eu não tenho religião definida, mas de qualquer maneira você saber que existe um universo que tem colibri, pedra de gelo, vulcão, teve dinossauro, tubarão, a Capela Sistina, a Nona Sinfonia e Madalena Salles que foi a suprema criação pra hora que o negócio arrebentou. Isso é fascinante. Mas sabe que tem uma coisa que me intriga muito nessas imagens do telão? A música termina depois que você faz todos esses questionamentos e questionamentos dolorosos. Aí você declara meu Deus, como eu amo você. E justamente nesse momento aparece uma vela com uma chama absolutamente segura, potente, forte, linda. Ela está ali. Quando você fala meu Deus, como eu amo você, parece que vem um vento, ela tremula, ela vacila, ela quase apaga. Foi de propósito isso? Foi uma escolha, sim, foi uma escolha sobre a nossa fragilidade e deixando, inclusive, para o público a resposta dessa pergunta, que pode ser diante de tudo isso que eu falei, meu Deus, como é que pode eu te amar diante de tudo? Ou como, o quanto eu amo você? Essa é uma pergunta que eu nunca vou responder, quem responde é quem ouve. Velha é uma coisa muito pequenininha, velha no telão, ela fica imensa. Então, aquela chama pequenininha, ela é imensa aos olhos de Deus. Cada alma que se sente indefesa diante da criação absoluta, ela é tudo. Todo ser humano, sob qualquer perspectiva de qualquer religião, ele é um Deus. Ele é pai de alguém, ele é filho de alguém e é o Espírito único. Portanto, ele é a Santíssima Trindade. as imagens que você botou no telão do Louis Flor foram muito legais, mas uma coisa mais incrível ainda é como você é um ator, né? Enquanto você está ali no piano, você toca assistindo ali a você, ou então a Amadá, que está na plateia, assistindo, é muito interessante isso. E no final, você chega a fazer referência, assim, você é um ator. É muito incrível, parabéns. Eu acho que eu sou mais um atoa do que um ator, entendeu? Porque ali, no piano, aliás, no telão, estou tocando piano e ao vivo estou tocando violão, mas no piano, eu imaginei que eu estava te vendo andando pela plateia, que é o número que eu mais gosto e que eu repito em todos os shows, é você tocando no livro por dentro das pessoas, né? Agora, depois que aparece eu tocando ali no piano, eu fiz questão de botar as imagens do Lima Duarte no papel do Sassamutema, que consagrou essa música, porque essa música, deve muito a esse grande ator. O Lima Duarte pegou um pássaro e gritou voa, voa, com tal emoção que quando a música entrou, eu comprei esse apartamento aqui, ó. Mas a música tem seu mérito. Um brinde à musa. Amor. nas imagens que você botou para o telão do Estrada Nova, você botou, você quebrando uma parede, mas com um prazer, olha, um prazer incomensurável. Por que você fez isso? Por que você escolheu isso? Estrada Nova é sobre a mudança, é sobre a inevitabilidade, é assim que fala. É assim que fala. Da mudança. A mudança ocorre, mesmo que você não queira, é melhor até você admitir, porque se você ficar muito duro, vai fraturar alguma coisa quando a coisa mudar. O sol já nasceu na Estrada Nova na Estrada Nova e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Ali, quando eu chego num apartamento com você e um dos nossos netos e quebro com alegria, eu estou dizendo assim, eu estou admitindo a mudança, eu estou aceitando a mudança, né? Eu tinha até feito até uma música há muito tempo chamada Mudar dói, não mudar dói muito, né? Então eu estou aceitando a mudança. Então a gente quebrou aquele apartamento todo colorido, que era uma coisa muito significativa da minha vida, quebrando com alegria um passado para esse passado deixar de ser besta e virar presente e se possível futuro. E aquele apartamento é justamente onde a gente está tomando esse vinho aqui à noite. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Você acha que toda mudança fatalmente quebra o passado? Quebra, fatura, elimina o passado? Olha, quando a mudança não quebra o passado, ela é evolução. Mas evolução é muito rara. Por que que no telão para bandolins você botou só você tocando piano o tempo inteiro? Bom, eu resolvi unificar uma coisa que sempre aconteceu na nossa turnê. Às vezes eu tocava bandolins no piano e às vezes no violão. Às vezes no piano, no violão. Um dia eu falei, pô, eu quero um dia tocar eu no piano e eu no violão. E o telão interativo é essa oportunidade. então no telão eu estou tocando o piano, ao vivo eu estou tocando o violão e quando tem alguma canja os músicos também entram ali e tocam ao vivo junto com aquilo. Não dá para a gente falar de todas as músicas, né? Do roteiro, mas me conta como é que você construiu esse roteiro, como é que você construiu esse show, essa... A escolha? Essa festa, é. Olha, na verdade, quando eu falei essa ideia para a nossa queridíssima produtora Camila Pistori, ela falou, cara, tem que ter o sucesso, pô, você vai fazer um show comemorando 50 anos de estrada, tem que ter todo o seu sucesso e tal. E Camila é uma pessoa que a gente atende e respeita, né? Atende e respeita. Mas eu falei para ela, não, eu quero que tenha as músicas mais significativas para mim. Quando eu fui trabalhar no roteiro eu descobri uma coisa muito louca, que as músicas que fizeram mais sucesso são as mais significativas para mim. Eu não sei se elas fizeram sucesso porque são significativas ou vice-versa. Mas a verdade, cara, é que uma coisa casou com outra. Entende? Então aquilo que o público identifica como sendo nosso, eu também identifico como sendo marcas do nosso percurso. Então você sabe que tem uma coisa interessante aí que a gente fez a pré-estreia dessa turnê no Teatro Municipal, né? Aqui do Rio. Há poucas vezes na vida eu me senti tão emocionada num show. Eu não sei se é por causa dessa imersão na nossa história, os telões contando coisas, as tuas emoções ali derramadas, você se despiu de verdade, né? Para o público. Eu achei isso tão bonito, tão corajoso, porque você se despiu. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL